Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Eu vou conseguir minha vida Eu vou conseguir com mais conhece Eu vou te conhecer isso Eu teater com a passage para mim Eu vou conseguir espiar Eu vou conseguir com a sua vida Eu vou conseguirLiber Eu vou conseguir você Eu хотя de pessoa emita Eu vou conseguir meu guess Eu posso ter século Eu vou conseguir isso Porque 국민 Eu �aste aqui Eu fico Tudo como conhece Para반ık Tudo que existem Emficiados Em원 Rouge Bom, Tem Emocidade Você se não cura Emバイ E aí Eu não vou ter a chance de me dar para eu não me leio Eu não me leio de você, que eu me lhe dou Eu não vou ter a chance de me dar para eu não me dar para Eu não me sei ter deus deus Você pode ter deus 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 Eu não me sei o que você tem deus Você vai me baby, eu não me esqueça deus Vou por você estará horrível, mais espero que você vai ver. Ok, 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 eu vou pra isso que estou te faz com O, 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 oi, tudo isso te faz com, eu sei que quando eu acho isso ainda Eu sei que está agora, eu vou mostrar, eu vou no finalizar O que você está em casa, meu Deus, eu sei que eu vou para nós Para quem não vai. Você vai para ninguém vai conseguir com todos os nossos alunos E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.